Do alto era possível ver que as chamas tomaram conta de todo o prédio. O incêndio começou dentro de um galpão que armazenava embalagens vazias de desodorante aerosol, material inflamável. Os moradores aqui da região disseram que ouviram uma forte explosão por volta de 7 horas da noite. Segundo o corpo de bombeiros, um botijão de gás que estava em uma empilhadeira explodiu durante o incêndio e fez com que as chamas se propagassem muito rapidamente. É possível ouvir o barulho do estouro do material reciclável dentro do galpão. Teve a primeira explosão que foi a maior e logo em seguida teve outra que foi quando eu cheguei. Tinha mais ou menos em torno de umas 15 a 20 pessoas. E estourou, depois teve uma terceira explosão, que aí o povo todo mundo saiu de perto. A gente estava mais ou menos uns 50 metros de distância e estava muito quente. Elvis mora a cerca de 5 quilômetros de distância da empresa de reciclagem e sentiu o chão estremecer com a explosão. A gente pensou que seria um avião, né? De tão forte que foi. Seis pessoas que trabalhavam no local no momento do incêndio ficaram feridas. A primeira vítima era um grande queimado, ele foi entubado e foi conduzido ao gol. As outras duas vítimas estáveis, mas com queimaduras pelo corpo. No primeiro atendimento, eles relataram que existiam sete pessoas trabalhando no momento dentro do pátio da empresa. E duas haviam sido conduzidas para a UPA Flamboiã por terceiros, por populares. Essas duas, a gente encaminhou mais duas unidades de suporte avançado para lá, para dar apoio lá na UPA. E, posteriormente, foram conduzidas ao gol em estado grave. Então, no total, foram cinco vítimas, as cinco vítimas socorridas pelo SAMU. E agora, infelizmente, encontraram mais um já carbonizado. Antônio Araújo, de 25 anos, não conseguiu sair a tempo do prédio em chamas. Ele tinha cinco filhos. Encontrada próximo à carregadeira e, provavelmente, pode ter ocorrido em virtude, ou há possibilidade de ter ocorrido em virtude dessa grande explosão, o falecimento dessa vítima. Havia a presença de mais uma pessoa, que seria o guarda, mas ele teria saído ileso. Então, não há possibilidade de ter mais vítimas no cenário. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A empresa de reciclagem disse que está prestando todo o apoio aos familiares das vítimas. A representante da empresa está acompanhando, para e passo, o que está acontecendo nos hospitais, no sentido de dar todo o respaldo aos feridos e aos familiares.